Passo e te vejo, espero você me olhar Tudo parece tão devagar, lembrando como tudo começou Às vezes me pego sem saber aonde vou Parecia claro pra mim, minhas ideias sempre foram assim Até você aparecer Adriana, eu posso enxergar Que eu podia ser diferente do que era ultimamente Adriana, eu posso sentir Que eu não tinha mesmo certeza do que é ser feliz Tento encontrar as palavras certas pra te descrever E tento apagar Todos os dias Que fiquei longe de você Quero o melhor pra mim Pra isso luto até o fim Você ao meu lado Adriana, eu posso enxergar Que eu podia ser diferente do que era ultimamente Adriana, eu posso sentir Que eu não tinha mesmo certeza do que é ser feliz Adriana, com você eu posso ser eu mesmo Com você posso vencer Com você eu acredito no amor Perdê o final Segura